É isso aí, beleza pessoal? Ixi, agora é a hora do retorno, né? O Lucas tá aqui do meu lado. Senhor Luiz aí. E aí, Senhor Luiz? Da Toro, segunda parte do vídeo da Toro. Que ano que é mesmo? 2017. 2017, quanto fazia? Sete. Quanto que nós rodamos ali com dois litros agora? Rodamos 19, né? Ó, eu falei pra ele que ele ia fazer 10, rodamos 19. Acabou o combustível? Acabou não. Por que a gente voltou? Fala pra essa galera. Eu tô com pressa, você tem que buscar o pessoal da loja. Mas já bateu a meta, né? Claro. Então assim, ó, uma Toro, galera. Fazendo pelo menos 10 na cidade. Tá bom, né, Senhor Luiz? Só ia vender o carro, não ia? Opa! Agora não vai mais. Tá na oficina do Cirilo. Aí, Cirilo. Vamos dar louco pro pessoal aí. Ficou top, galera. O negócio tá top. Pode vir mais. Fizemos aqui na oficina do Cirilo. Caramba, na oficina. É, viemos aqui. Aqui é Suzano, né? É, Suzano. Badra? Baixo. Badra Baixo. Como é o seu nome? Natan. Natan? Manuel. Josimar. Lucas. Lucas. E eu? Luiz, figura mais conhecida do KM2. Abração pra todos aí. KM2, aí a Toro do Homem, aí pra quem não tá acreditando que KM2 é de verdade. Aí, ó. Vim na oficina do menino aqui, ó. Tô na rua dele aqui. Vídeo normal, sem editar nada. Porque é tudo no puro, na raça. É nessa, Luiz? É isso aí. Quem te falou do sistema KM2? Foi o 21. O dono do Corolla. O dono do Corolla, que já fez. Quando ele falou pro senhor que ia fazer, pelo menos, 15, acreditou? Não. Postou mil, não foi? Foi. Ele disse, não vai ganhar seus mil, porque você tá com pressa. Você ficou com medo, né? É. Gelou, né? É, né? Tá esperto, senhor Luiz. Beleza. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Telefone é 011-95708-7471. Vem pra KM2 e eu vou pro Brasil, hein? Tô indo pro Brasil. Bato no pedicinho, ó. Que o negócio funciona de verdade. Aquele camarada ali me desmascarou. Fala pra ele. Quem quiser instalar, procura o irmão. Mas você me desmascarou. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui me desmascarou aqui, Suzano. Não, não, não. Ele falou assim, nunca faz o quê? Ele falou assim, sempre faz mais, né? Não, é que ele promete 3 quilômetros de tamanho por litro de gasolina. Na estrada. Na estrada. E dois? E dois na cidade. A touro fez por 300 quilos dentro. Fez 33.8 com alho ligado com 2 litros de gasolina. Outra touro, né? A outra touro foi a prata. Agora só pra dar um bolinado no amigo. Capucho, capucho. Ó, capucho. A touro é igualzinha a sua. Fala pro capucho. Fala, capucho. Eu vou lá no Vitória fazer a touro dele. Fala pra ele se vale a pena. Vale a pena sim, viu? Mas eu já fiz o carro dele. Ele fez eu tirar porque ele não acreditou na economia. Ele não acreditou, não. E agora? Agora pode acreditar. Pode recolocar? Tô com estrada fazendo de 7 também. Aí, tá vendo, capucho? O carro faz 7. Agora tá fazendo pelo menos 10. O seu fez 12, bandido, aí, quando eu fui aí. A dele fez 12, ele não acreditou. Ó, KM2. Valeu, galera. Abração. Desculpa aí, no capucho. É brincadeira, mas eu já tô aí. Isso aí. Valeu.